O nome do jogo é responsabilidade e isso tem que ser ensinado às crianças pelos pais. Nós temos muita liberdade, ou toda liberdade. Eu posso consumir drogas? Posso. Mas tenho que assumir a responsabilidade pelas consequências. Posso acelerar o carro além da velocidade indicada? Posso. Mas tenho que assumir as consequências. Posso ir lá dentro, dizer um desaforo para o meu gerente? Posso. Mas tenho que voltar com o resultado. Nós temos que assumir a responsabilidade por nossos atos, por nossas decisões conscientes, vírgula, e não raras, estúpidas. Estou lendo nos jornais e aí temos que celebrar 100% de acerto do judiciário brasileiro. 100%. Isso é quase impossível, mas é possível. 442 pretensões indenizatórias de fumantes ou de seus familiares, fumantes que perderam a vida ou perderam a saúde, e aí a família ou a própria pessoa que teve a saúde combalida entra com uma ação judicial contra a companhia produtora de cigarros. E o judiciário brasileiro tem batido o martelo. Em nenhuma destas 442 vezes, desde 1996, em nenhuma, o reivindicante ganhou a causa. Mas é evidente que o fumante tem que assumir a responsabilidade. Ele nunca ouviu dizer que o cigarro faz mal à saúde? Faz mal de vários modos e combalindo por inteiro a saúde? Não sabe disso? Aí o sujeito fuma a vida toda, perde a saúde, morre e a família entra como ingênua, reivindicando uma indenização pela irresponsabilidade do morto? Absolutamente. O camarada tem que ser responsabilizado. Queres fumar? Problema teu, cara. Queres te exceder em velocidade? Se a polícia te pegar é problema teu. Não me liga pedindo auxílio. Isso e aquilo. Os pais têm que dizer isso aos filhos e desde cedo. Se o pai for um exemplo por fumante, por indevido, de toda sorte, ele tem que ter uma parceira que o corrija ou então que eduque os filhos. Agora, querer indenização porque o cara fumou como um morcego? Problema teu, cara. Tu é irresponsável? Problema teu. A tua saúde não me interessa, mas não queiras ganhar dinheiro espertamente quando a responsabilidade é tua. É duro, é antipático dizer isso? A verdade é um remédio muito amargo, mas é o único que nos confere saúde moral. Ponto e final.